Nós vamos agilizar hoje um pouquinho, porque nós estamos atentos a ser da ceia e eu quero pegar a palavra integral. Então, eu gostaria que meus irmãos soubessem do tema de hoje. Adifício escolha, repete comigo, adifício escolha. Tribulação ou superação? Qual que é a resposta mais fácil da escolha? Abra o bem. Você escolhe tribulação ou superação? Superação. Pois é, queridos, todos nós escolhemos a superação, né? Mas olha, não é fácil de escolher, não. Porque se você, para você superar, você tem que passar pela tribulação. Então, nós como cristãos, nós devemos escolher sempre a tribulação para que possamos superá-la. Se eu escolho só a superação, eu deixo para trás todos os outros dentro. E aí eu sou uma fraude. Aí eu fico aguardando alguém vencer comigo, alguém fazer comigo, alguém tomar conta comigo. Nós vamos pregar exatamente sobre isso. Adifício escolha. Superação ou tribulação? E vamos abrir nossa Bíblia em Salmos 38, versículo 7, para começar. Para vocês assentarem. Diz assim, Andando eu no meio da angústia, tu me reivindicarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Repete comigo, meus nomes. Salmos 38, versículo 7, andando eu no meio da angústia, tu me reivindicarás, e estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Podemos assentar. Bom, aqui já poderia até terminar o jogo com o outro, porque eu só consigo superar uma tribulação colocando Deus no negócio. Só ele que combate onde veio para mim. Engraçado, pastor, a gente se prepara para um filho nascer, se prepara para um noivado, se prepara para um casamento, se prepara para um aniversário, uma festa, se prepara para um trabalho, mas nós não nos preparamos para superar. Nós não buscamos a Deus para nos dar vitória, nós queremos nos tornar e nos mostrar vitoriosos, por nós semelhante, e esquecemos de Deus. E aqui tem outra, 1 Coríntios 10, versículo 13, diz assim, Não vejo sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeste. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Isso aqui é uma esperança. E tem outra, 2 Coríntios 4, versículo 8, diz assim, 8 e 9, Mas, quando não conhecereis a Deus, servieis ao que por natureza não são deuses. Desculpa. O pastor, não depressa aqui, enfim, eu já cheguei lá no Gálatas. 2 Coríntios 4, versículo 8, diz assim, Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a modificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. de maneira que em nós, ao pera morte, mas em goza a vida. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, CRI, por isso falei, nós CRIMOS também, por isso falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, não ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. E que tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, tome abundante a ação de graças para a glória de Deus. CRIMOS, somos atribulados, angustiados, massacrados, humilhados, confedidos, injustiçados, mas sempre, o Senhor não te dá uma coisa maior que você pode suportar. Esse mistério é muito profundo, porque tem pessoas que dizem assim, eu não aguento mais, meu Deus está um inferno, de tal forma que eu não aguento mais. E aí, para você que fala isso, eu vou dizer para você, em nome de Jesus, é que você está se afastando, Senhor. Porque esse mês de setembro foi um mês terrível. O mês para mim foi terrível. E eu consegui perceber quem estava comigo, e quem estava contra mim. Nós vivemos uma faixa, que nós não sabemos o que fazer. A gente está igual barata, dona. Nós ficamos aguardando, um big brother real, para ver o que o outro faz, o que o outro consegue, o que o outro sofre, para a gente tirar o exemplo negativo dele. Eu hoje vou pregar excelente. Eu quero pregar uma coisa. Eu não posso receber a Santa Ceia se crer no Senhor. Eu só consigo superar as minhas dificuldades quando eu creio no Senhor. Eu até fui no dicionário, buscar o que significa tribulação. Tribulação é aflição, é tormento, é adversidade, é marcura, agonia, angústia. superação, ir além, superar expectativas, vencer, subjulgar, dominar, dobrar, superar, insistir, desaparecer, remover, resolver, transpor. O Salmo 68, 19 e 20, diz assim, 68, 19 e 20, diz assim, Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação, o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor que pertence às saídas para escapar da morte. Repete comigo, o Senhor Jeová? O Senhor Jeová. Só Ele? Depende. A saída vai escapar da morte. Morte da injustiça. Morte da angústia. Morte da incredulidade. Morte da dificuldade. Só Ele pode nos dar esse escape. Só Ele pode nos mostrar a saída. Só Ele pode trazer para mim, para você, essa noite, algo que toca o meu coração. Porque note bem, 90% de nós recebemos o salário de azeite, dia 6 e 7 de outubro. Sexta-feira, pagamos as cutinhas, nós vemos as pessoas aqui, a cidade está cheia, alguns são bons de agir ainda. queridos, sem querer, se eu dou na verdade, mais da metade para agradecer o outro. Mais da metade já está reclamando porque o dinheiro não deu para terminar a apresentação de todas. Os filhos menores aí, aqueles que têm até 12 anos, estão querendo um presente no dia das crianças. Todos estão fazendo o plano. E esses que estão fazendo o plano, essas famílias, acham que a vida está infeliz porque não tem como fazer um presentinho. Então, eu conselho para você, leva seus filhos no hospital, esse dia do dia do dia do dia. Vai no hospital visitar o médico. vai ter um posto de saúde e a dificuldade que é para você ser atendido. Ah, está ruim? Queridos, nós estamos em uma fase tão difícil que nós estamos vendendo para conseguir emprego. A gente quer trabalhar de qualquer forma. A gente quer resolver a nossa vida de qualquer maneira. Nós queremos nos alegrarmos hoje esquecendo do Senhor. Ele vai me tirar a vida eterna. A única coisa que interessa para mim e para você é a vida eterna. Fala-se para mim, o que me interessa nessa vida é a vida eterna. Então, nada pode me tirar do meu projeto de vida. Isso é um projeto de vida. Vida eterna. Agora, o que eu faço? O que eu estou fazendo? Quais são os caminhos que eu tenho que tomar para que eu possa ser venecedor da vida eterna? Eu não quero me delongar muito porque eu tenho poucos minutos. Mas o pastor que ligou ontem falou que amanhã você vai pregar porque eu quero um momento que nós estamos fazendo a Santa Ceia muito rápido e eu quero falar da Santa Ceia. Então, eu vou deixar você pregar e eu quero falar da Santa Ceia. Pronto. Hoje, cinco horas da tarde, eu liguei, pastor, pastor, não, eu estou de dentro, eu estou de dentro, pastor, o que eu vou poder ver. Não sei nada curado assim. Eu estou contando para o Senhor de você. Fé. É para descobrir, a única coisa que me faz superar as atribulações é a minha fé. Não a fé falada. Não é a fé falada, é a fé que você tem. Se você tem fé, tem. Você acredita em Deus, acredita. Você gosta de Deus, gosta. Você segue Deus, não, não é essa fé. Essa é a fé falada. A fé que te salva é a fé do caráter. Isso aqui não está na Bíblia, mas eu vou ler para vocês de novo. Gênesis 1,26, que eu preguei sexta-feira lá na igreja, lá no, na nossa unidade de Bátia, pelo das neves. Gênesis 1,26 diz assim, E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e que domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptico que se voa pela terra e criou Deus o homem a sua imagem e a imagem de Deus o criou o macho enfermo o criou. O que a gente tem a ver conosco hoje? Tudo. Eu preguei sexta-feira e vou dizer para você que quando o Senhor nos fez a sua imagem semelhança não foi o rosto porque senão seria mentira porque cada um de nós aqui são diferentes com o outro. Adão e Eva tinham uma cara diferente o Abel e Caim tinham outra face Abraão e Sara o Moisés cada um tinha uma cara diferente. Não. Repete isso comigo. Eu aprendi hoje que o Senhor nos fez a imagem semelhança dele do caráter. O nosso caráter que deve ser é a imagem semelhança de Deus. O Senhor quando ele fez um homem ele fez ele igual a ele. Você não vai pecar você não vai trair você vai ser feliz você só não terá o poder do conhecimento da vida e da morte porque senão você vai ser com a nossa mas o resto você não vai ter. Todo o seu comportamento você tem o dom de curar você tem o dom de ser feliz você tem o dom de criar você tem o dom de amar você tem o dom de desenvolver o que você quiser. Então que é verdade que nós estamos aí vivendo uma fase absurda de tecnologia que cada dia passa essa Facebook e essa glória que eu perguntei Natan missionário Natan pouca gente dá valor eu dou muito valor eu sou muito grato você se sacrifica o seu culto você cansa o seu braço fica dolorido mas eu te amo mais ainda por causa disso. Essa tecnologia só é possível porque nós somos feitos e mais semelhantes o Senhor no caráter só que o inimigo ele descobriu uma falha uma falha nossa de comportamento nós queremos ser bonitos na nossa cara nós queremos ser bem vestidos cheirosinhos e com poso a voz bonitinha é na nossa estampa não é no nosso caráter o nosso caráter ninguém quer saber dele mentira o Senhor só quer saber do seu caráter o Senhor só quer saber o que que passa dentro do seu coração o Senhor só quer saber se você faz o bem e fica espalhando com os outros o Senhor quer saber se você quer ser Deus também o Senhor vê o seu caráter e fala assim o Senhor vê o meu caráter vê o meu caráter e eu não consigo passar com a população sendo um mau caráter tendo um caráter duvidoso sendo uma pessoa manipuladora uma pessoa fofoqueira uma pessoa que não sabe preservar os amigos queridos a nossa vida ela vive esses altos e baixos essas mudanças essas mudações pelo nosso mal caráter a gente quando está bem esquece todo mundo não queremos saber de ninguém eu tenho pessoas que eu ouço falar assim eu não quero ser de casa não gosto de ser com ninguém pode escrever essa que não gosta de ser de casa está com o dinheiro no bolso com a barriguinha cheia e está cheia de comida em casa aí não quer sair não quer dividir com ninguém porque se você não tiver na parte de casa se você não tiver as coisas na sua casa você quer sair para buscar algo para você e aí você tem que dizer assim eu não vou sair daqui porque eu estou com Jesus eu estou com Deus e o que Deus mandar para mim eu vou e Deus quer que você saia que você propague que você divulgue que você viva a semelhança dele com o próximo entendeu é por isso que a nossa igreja está vazia é por isso que nós vamos agora para aqui numa semana 12 fazer a nossa festa e ninguém quer saber da história dos 11 anos da barriguinha 12 anos de indústria dos dois ali talvez a única pessoa que saiba essa história de filho é a sua só eu acho que nem o pastor para Deus sabe o Cadir queridos alguém conhece a história da Barça Lima de mim o Cadir e o Cadir Obrigado.